Chegou a hora de você comprar móveis planejados para toda a sua casa com o melhor preço e a melhor condição. É a compra planejada TC com taxa zero. Preço à vista em até 20 vezes sem juros. Aproveite! Apartamento de 60 metros quadrados completo por 20 vezes de R$ 718. Apartamento de 80 metros quadrados completo por 20 vezes de R$ 970. Agora é a hora! Acesse tcplanejados.com.br e envie sua planta. TC Planejados, sua casa do seu jeito. E aí